Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu tava trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma corrida época aqui De GTA V gravado no Playstation 3 Mais uma corrida aqui da nossa lista de corridas da Yaguchi Crew Race Hashtag 3 Estou aqui na cara, eu e o Dudu, fala aí Dudu Fala aí, fala aí galera Gabriel Matheus E aí? Luquinha Fala aí galera, beleza? João Santos Fala aí galera LG, meu parceiro Eu Prisinho de ventre Oi E o Gustavo Henrique, fala aí Gustavo Correu O cara morreu O cara morreu, velho E morreu O Gustavo No seu tempão E se dá pra fazer uma sopa pra nós Mano A minha boneca virou onze Dá, dá, dá Ok aí, por favor Dá ok, por favor Dá ok, por favor A minha boneca virou onze A boneca do Lucas parece um traveco Sua boneca É transformista o bagulho Tá falando boneca inflável, velho Vamo lá galera Correndo mais uma corridinha aqui Lembrando que se o caso você quiser jogar essa corrida Da lista de jogos vai estar aí na descrição Não esquece de entrar na descrição Ver todas as redes sociais a qual faço parte E também pegar a lista de jogos E... Jogar com seus brothers Caralho Abre o que mano? Essas câmeras do cacete aqui É mal zoada mano Essa câmera que te dá o do pulo Aí tá porra Aí aí Dei um triplo carpado aqui Tipo o Daena dos Santos Tem que ficar dando volta Que nem uma barata ali Que nem um retardado aqui Nossa Tem que fazer o número oito Ai como você é ousado Nossa mano Nossa Caralho 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 Tô batendo em tudo ali naquela Eu caio da corrida Vai se fuder Opa, opa O Prisinho saiu Vai se fuder Vai se fuder Na moral O Rockstar vai Vai se fuder Chupa Rockstar Chupa Prisinho Chupa Mundo Que eu não me chamo Raimundo Eu não peguei o checkpoint Vai se fuder Por isso que eu vi Todo mundo ficou parado O milagre Tá em primeira ali O Prisinho tá perdendo O Prisinho tá perdendo O Prisinho tá perdendo O Paroímpa pro espelho Então tá sorte que ele tá Eita porra Deixa eu ver Tá tudo bonitinho ali Tá tudo sendo gravadinho Gravadinho Digidinho 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 Tá em que lugar, Dato? Tô em Quarto Meu Deus Eu não peguei o checkpoint A se fuder Tem que ficar em minha brisa Vita misera Tem muita gente Parece que demora mais Porra, velho Eu tava em primeiro aqui Só que não Eu caí em cima Do outro prédio Ô, Dato Fazendo aquele negócio lá Valeu Vai sair, cara? Sim Valeu Falou, mano Bom curso aí pra vocês Vai fazer o que? Exame de fezes? Hã? Vai fazer exame de fezes? Não, não É um curso mesmo Precisamente próximo Tá ligado Boa Boa cagada no pote Então, gato Um abraço Eu não consigo pegar o checkpoint, mano Tá com Deus, mano Mais tarde a gente tá por aí Vou tá aí até umas Dezessete, dezoito e trinta Vai, Romênia Eita, poa Olha onde eu bati Valeu Falou, mano Boa sorte Fala aí quem me chamou Oi Tava citando uma música aqui Lembrei de você, velho Coloca um pedacinho aí então Como é que você lembrou de mim? Não, aquela George Michael Coloca aí, pode colocar O viado do David Jones Falou que é o meu Que é o ritmo O ritmo baitola Tá todo mundo tá na volta em mim, mano Cara, eu tô em décimo É o clássico? É o primeiro agora O Dudu? Eu? O Dudu é frajaku Não tá conseguindo pegar Você que tá parado na rampa ali, Dudu? Não Eu tô em primeirão, mano Sozinho também, né? Agora ela pega Mas que eu estou em quarto, moleque Quarto Tô jogando sozinho Ainda tô conseguindo perder Pra mim mesmo É Tá tipo tirando o paraímpa Com o espelho E a pele vai perdendo Ele perde o jogo da velha Pra ele mesmo, velho Porra, explodi, mano Do céu Tava em primeiro Porra, eu não peguei O check point Vai tomando fora Eu também não, velho Mas se eu perco pra mim mesmo É porque eu tô ganhando de mim mesmo Porra, lá Cai pra segundo, tio Caralho Caralho, tio O LG ia ser a primeira corrida dele Que ele ia ganhar na vida, mano Nunca vi o LG ganhando Porra, aí Já tô em quarto, tio Caralho Tô em quinto, velho Quem tá em quinto? Eu Como assim? O Dato tá em quinto Agora o Dato tava em quinto Agora eu tô em sexto Eu acabei de passar pra quinto Mas eu vou tomar na beça Porque Eita porra Só não explode, por favor Em nome de Deus Aí Boa Rala o malu Quem é que tá fazendo Com o torno doido do oito ali ainda Eu Acabei de ver o seu carro ali Dudo Tava caindo do prédio E tua tava ali Terminei quatro Terminei quatro Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Quem terminou em quatro Eu, o Dato? Que isso, eu também Que merda que é isso aí Que merda é isso aí? Olha o esporte, velho Você tá de zentorno, esporte? Não, tô de antes Tô de antes Mas quem ainda tá de zentorno Ô Acabou de passar ali Retorno azul É o Felipe Jabu Ah tá Já terminei Então galera Era basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Se não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá comprando mais e mais vídeos Lembrando que as redes sociais do canal E também a lista de jogos Estará na descrição Não esquece de dar uma passadinha lá E Dá uma olhada Se caso você quiser me seguir No Instagram Facebook Google Mais Twitter Tem todos os dados aí Se caso você também não quiser Não tem problema Fique à vontade É nóis que tá no bagulho Queria agradecer a galera da Cal Valeu galera Falou, falou Dá tchau aí pra rapaziada Falou, falou Valeu Valeu Também queria falar pro Dudu Chupa Dudu Que você acabou tomando NC Vai tomar NC maroto Chupa Dudu E é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E Fui